O setor de floricultura comemora a chegada da primavera e a demanda aquecida das flores de corte usadas na decoração de festas. Aqui no Distrito Federal, as vendas no segmento cresceram em média 15% ao ano. E é na estação das flores que a procura fica ainda maior. De várias cores, formatos, tamanhos, texturas. Elas sempre embelezam o caminho de quem as encontra. Como diz a canção do saudoso Tim Maia, é primavera, mas calma, ainda estamos na preparação dela. A estação chega oficialmente no dia 22 deste mês. E aos poucos, o comércio volta a ficar mais aquecido depois de um longo período de baixas durante a pandemia. Aqui, nas terras do Seu Paulo Tashiro, na região de Taguatinga, Distrito Federal, os terrenos férteis ficaram sem demanda durante o auge da Covid-19. Ele conta o impacto do prejuízo. Bom, esse impacto da pandemia foi muito complicado para a gente, que é produtor. Foi o mais afetado, foi os produtores de flores de corte. Que, no momento que acabou as festas tudo, ficamos praticamente quase dois anos. Temos uns problemas muito sobre financeiro, né? Que, depois que o produto esteja plantado, não teve mais o que fazer. Foi passar tratou em cima e acabar com tudo. Então, foi um impacto muito grande. Mas, aos poucos, depois da flexibilização das medidas de isolamento e retorno das festividades na capital federal, o cenário começou a mudar. Além disso, a primavera impulsiona ao mercado e a chegada da estação traz novos ares e boas expectativas. Aumentou bem, aumenta bem o consumo, principalmente nos eventos. E, na primavera, a gente já plantou bem mais, já tem muitas flores plantadas, para a gente poder atender os clientes. A venda de flores no Distrito Federal cresce cerca de 15% ao ano, nos deixando entre os principais consumidores do ramo no país, segundo a Emater. Bom, o brasiliense é apaixonado. Ele gasta cerca de 44 reais por mês, maior que a média nacional, que é de 26 reais. E o setor movimenta mais de 140 milhões de reais no Brasil. Na Agroflores, o Lisiantos é o carro-chefe. São vendidos cerca de 1.500 pacotes por semana. A diversidade também ajuda a despertar o interesse do mercado consumidor no país. A maior parte das plantas comercializadas na região destina-se a jardins e paisagismo, plantas de forração, gramados, palmeiras. Mas a grande oportunidade está no comércio de flores em vaso e flores de corte, para os grandes eventos de casamento que acontecem normalmente nesse período de final de ano. O recado para os nossos produtores é que aproveitem. O mercado demanda, o mercado tem procura de produtos e nós não atendemos nem 10% desse mercado. O CEAFlor, o grande cenário de flores, plantas e acessórios para a floricultura, paisagismo e decoração localizado no Circuito das Flores, na região de Olambra, em São Paulo, está otimista com a chegada da primavera. Isto porque neste ano, em especial, vem junto com um momento muito aguardado por produtores, atacadistas e decoradores, o crescimento, tanto da oferta como do consumo, depois de uma fase tão difícil no país. Realmente, que bom que melhorou agora, né?